Bora lá pra mais um tour no nosso quarto. O nosso quarto, ele é um mangalô sobre a água. Bora lá. Gente, esse é o nosso segundo dia. Eu fiquei tão emocionada que eu não fiz um vídeo. Assim que a gente entra pela porta, já temos o banheiro. Tá uma baguncinha básica, né? Porque eu cheguei ontem. Temos esse espelho mara pra fazer looks do dia. Não reparem na pança que eu acabei de tomar café. Temos aqui o closet, bem legal, que tá a nossa bagunça. Nessa porta a gente tem o lugar de fazer xixi, cocô, já tem a bagunça básica aí e tal. É separado do local do chuveiro. Como a gente pegou o bangalô com piscina dentro do quarto, não tem banheira. Mas ele é ótimo, tem duas duchas, ó. Duas duchas, chuveiro maravilhoso. Ele diz aqui que ele já deu o shampoo, condicionador, sabonete, tudo. Tá tudo já. A gente não precisou trazer nada do Brasil. Aqui é o lavatório, parece uma banheira, né? Mas é o lavatório. O frigobar fica aqui. Já tem bastante coisinhas. A gente tá no regime ao inclusive, então tudo que tá aqui no quarto a gente pode comer. As gavetinhas com as coisinhas, chazinhos, cafezinhos, que tem máquina aqui. Aqui tinha uma batata, mas a gente já comeu. Temos aqui smirnoff, vinhos, água. Enfim, a gente pode tomar, beber, fazer tudo. A cama está arrumada, porque já arrumaram, eles são maravilhosos. Eu ganhei essa bolsa. Assim que a gente chega no quarto, é maravilhosa pra levar as coisas de praia. Ganhamos um bonezinho também da Lux. Uma graça. Os chinelos estão em algum lugar, que eu não lembro aonde. Eu não sei onde eles guardaram. Mas enfim, gente. Ganhamos um chinelo também. Olha isso aqui, que graça esse quarto. É muito fofo, né? E agora a gente vai pro principal, que é a piscina. Gente, tá maravilhoso o dia hoje. Tá incrível. Sol maravilhoso. Sempre esqueço pra que lado que abre. Olha aqui. Gente, é incrível. Olha este lugar. Olha esta água. É maravilhoso. E o meu boy. É isso, gente. Fiz um rápido tour, só pra vocês terem noção de quanto é maravilhoso. Tchau.